Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o rapaz que é músico, compositor, ator, professor, produtor. Comigo, Zé do Pandeiro. Atenção, quem tem pandeiro... Quem tem pandeiro vai aprender agora a tocar pandeiro. Ó, dedão, frente, punho. Fala com a boca, consegue com a mão. Como eu sou cientista social e fui para a área da antropologia, hoje eu prefiro estar nas escolas ensinando música para eles, mas dando uma ideia antropológica do que é folclore para eles e as coisas, do que propriamente estar dando aula de ciências sociais. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite, com reprise, domingo.